Robson, abre essa porta! Ah, que barulheiro é esse? É sério Robson, abre por favor! Qual que foi? Robson, tão dizendo que tem um novo cara na cidade E que que eu tenho a ver com isso? Ele, ele é um quiropraxista meio maluco E tão falando que ele é mais forte que você O que? Isso é impossível Qual que é o nome dele, de onde ele veio? Se ele for bonito eu vou deixar ele feio Quiropraxista, vou dobrar ele no meio Apostar no Hobbs, primeiro round é queio Mas toma cuidado que ele não tá sozinho Vários se perderam ao cruzar seu caminho Isso não importa, nunca importou pra mim Robson, isso é o que eu tô pensando? Não achei que precisaria Haha, mas a hora chegou A lendária Hobbs Blade, versão creatinine Com as forças fojadas pelos guerreiros antigos O meu tataratataratataravô me deu uma dessa quando eu tinha 6 anos Então as profecias estavam corretas? Estavam sim E o melhor de tudo é que ela é de ferro de dragão Indestrutível Vamo na mão Vamo na mão Vamo na mão